Bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos àquela que não é minha, também não é minha, é a nossa manhã. Olhem, muito obrigado por todos os comentários, todos os vossos inputos nas redes sociais, de facto tem-nos enchido o coração, não é verdade, Joana? É verdade, Vitória, eu estou sem palavras, faz-nos sentir que estamos aqui a cumprir um propósito. É verdade, sim. Temos um belo programa para vocês, todo ele dedicado ao Pride Month, que se é vizinho. E de facto acho muito oportuno teres trazido estas calças, mesmo para celebrar este dia, que vai ser um dia de sensibilização para uma temática que para muita gente ainda é recente. É verdade, Vitória, por isso é que este nosso programa das manhãs tem como missão a verdade e a transparência. Há muito necessários neste país, atenção. E vocês já sabem que podem... E devem... Comentar nas nossas redes sociais todas as dúvidas que possam ter. E Joana, diz às pessoas onde é que elas podem fazer isso. Manhã Nossa no Insta e Nossa Manhã no TikTok e Twitter. E Joana, não tens uma pergunta para mim? Muito bem apanhado, já alguém ganhou o nosso carro? Ninguém ganhou, ninguém ganhou. Por isso o prémio acumula para este mês. E em vez de ser um BM Azul com 134 mil quilómetros, vai ser um BM Azul com 134 mil quilómetros, mas com um pequeno risquinho ali na jante da frente da direita... As cintas acontecem a toda a gente. É noite, ver-me... Não está aqui para julgar. Não é nada, e uma pessoa não vê, não é verdade? Mas não interessa. Para isso, continua a ser uma boa oportunidade e só tem que ligar 210-109-109 para se habilitar a ganhar este prémio. É sem dúvida uma oportunidade a não perder. E Vítor... Diz-me. Eu vou-te ser sincera, eu estou super entusiasmada para o programa de hoje. Eu também estou, mas estou com um bocadinho de receio, não vou mentir, porque esta é uma temática que está sempre a mudar e às vezes eu posso dizer alguma coisa que fique mal vista, mas também estamos aqui para aprender, não é verdade? Estamos só aqui para aprender e a primeira coisa a fazer é ir ver o que é que o nosso Chefe Ricardo tem para nós hoje. Vamos? Boa ideia, Vítor. Chefe Ricardo, o que é que está a cozinhar hoje? Frango à paneleiro. Oh, perfeito Ricardo, hoje estamos no dia de aula, o dia deles. Eu já sabia que ia ter que intervir algumas vezes neste programa devido ao seu tema, só que eu para vos ser sincera não achei que fosse tão cedo. Vocês sabem que o nome que acabaram de usar é homofóbico. Frango? O outro, Vítor, tu sabes perfeitamente que era o outro. Oh, Joana, mas quer dizer, esta receita faz parte das receitas nacionais há muitos anos. O que é que eu vou fazer? Vou-lhe mudar o nome agora? E por que não? Para que é que eu lhe vou mudar o nome? Qual é a receita? Quais são os ingredientes? Então, a receita é uma receita muito simples, faz parte de todos os manuais de receita que falam sobre este frango. É um frango que basicamente uma pessoa tempera com um pouquinho de sal, de sal, de azeite, a ver se não estava... E depois pega-se no limão e enfia-se dentro do frango. Ah, o limão vai para dentro do frango. Vai para dentro do frango, é assim que se... quer dizer, se tempera... Mas, então, Ricardo, parece-me bastante simples. Que é frango arroto, é? Frango arroto, tu... Vamos, então, se calhar passar para o próximo momento, que espero que seja melhor do que este que acabamos de presenciar. A seguir, temos o nosso Ruígui, da Babigui, e vamos lá ter com ele para perceber que baba nos vai trazer hoje. Ora, muito bom dia, Igor. Bom dia, Joana. Frango arroto, giro. Mais um produto, Babigui, Joana, já sabes. Especialistas na extração de saliva, ou como diz a plebe, baba, Joana. Daí o nome, Babigui. Babigui, Joana, é Babigui que se diz, Joana. E qual é a baba que nos trouxe hoje? Joana, nós estamos aqui para todos os nossos telespectadores. Para a Dona Carla, para a Dona Audete, que está lá em casa. E hoje estamos para o filho delas. Joana, baba de homossexuales, Joana. Desculpe, não devo ter percebido bem. É, homossexuales. Isto já vem de há 20 milhões de anos, Joana. Qual é o maior problema da sociedade? Pergunta a você, eu digo-lhe, homofobia. Nós, na Babigui, tratamos tudo. Mas o que é que são homossexuales? Joana, homo sapiens, homo, homossexuales. Ali, Joana, isto já vem de há muito tempo ali para espinhar muitos. Nós detectamos nos fósseis. Conseguimos identificar. Vamos lá e tiramos a baba, Joana. Mas como é que distinguem os fósseis? Joana, é pela mão. Só os têm a mão virada para cima, Joana. Não, não. Ao contrário, Joana. Exatamente. São rotos, mas olha, vou-lhe dizer. Aquela boca é que não é rota, que aquilo parece um depósito. E nós, na Babigui, somos especiais. Hoje tenho uma versão premium, Joana. Para o primo, para o filho, para o tio da dona Carla, Joana. Suponho que sejam os que estão com as duas mãos viradas para cima, pela sua lógica. Não, Joana, não, não, não. São, sabe? Os egípcios? Ui, você não imagina na altura deles. Você não imagina, Joana. Porque a caixa é quem mandava os farãs. Pior que egípcios. Só homofóbico, Joana. E nós, na Babigui, estamos aqui para isso. E quais são as vantagens deste produto? Joana, quais é que não são as vantagens, Joana? Dores de costas? Cura, Joana. Dores nas articulações? Cura, Joana. E o maior de todos, homofobia. Estamos aqui para isso, Joana. Cura tudo, Joana. Por isso, já sabem, é só ligar 220802200 e ganham isto. Joana, desculpe lá interrompê-la. Mas é que nós somos especiais na Babigui e já me conhece. Já nos conhecem lá em casa, Joana. Os primeiros dez recebem um limão, Joana. Um limão, já sabemos todos como é que é importante o limão, Joana. Nós, na Babigui, somos especiais, Joana. Recordo que a oferta vai se manter durante todo o programa de hoje. Por isso, já sabem, liguem. Igui, obrigada, acho eu. Obrigado, Joana. Passamos agora para o próximo momento que não está de todo relacionado com o tema do programa de hoje. Recordo e relembro que não está de todo relacionado com o tema do programa de hoje. Vamos falar com uma convidada HIV positiva e vamos falar sobre alguns mitos que ainda existem sobre esta doença. Por isso, não podem perder. Ora, muito bom dia, Cristina. Muito obrigado por ter vindo. Eu confesso que estou aqui um bocadinho nervoso porque eu não sabia que a Cristina tinha sido portadora de SIDA. Bom dia, Vida. E, espera, só aqui uma questão. Acabaram de dizer que o microfone da Cristina não está a funcionar. Pode vir alguém da produção, se faz favor. Só para... Muito obrigado. Só dar aqui um jeitinho também ali. Exatamente. Boa. Muito obrigado. Muito obrigado. O que eu estava a dizer, Cristina, desculpe esta confusão e eu também estou aqui um bocadinho nervoso, porque eu não sabia que a Cristina tinha sido portadora de SIDA. Primeiro, não se diz portadora de SIDA. Diz-se portadora do vírus HIV ou VIH ou seropositiva. E eu não fui. Eu sou seropositiva. Ah, ok. Então, está-me a dizer que trouxe consigo o HIV? Sim. Eu sou seropositiva há 12 anos. Então veio aqui falar um bocadinho da sua experiência, certo? Sim. Mas mais importante é tentar desmitificar alguns mitos que ainda existem sobre essa doença. E que mitos são esses? O primeiro que eu gostaria de falar é a forma da transmissão deste vírus. Atualmente, hoje em dia, com os tratamentos que existem, nós podemos abraçar-nos, beijar-nos. O vírus não se transmite pela proximidade. O que não invalida que não tenhamos que ter alguns cuidados. Atenção. Como a distância de segurança, por exemplo? Não, não. Nós podemos ter uma vida absolutamente normal. Desde que a pessoa portadora da doença esteja em tratamento. E está em tratamento? Claro. Senão, não poderia estar aqui. O importante é o rastreio. Desde que se faça o diagnóstico com a antecedência necessária, com os tratamentos que existem hoje em dia, os portadores da doença podem ter uma vida absolutamente normal. Aliás, eu sou uma pessoa absolutamente normal. Claro, claro. Muito obrigado, Cristina, por este testemunho. É por causa de pessoas como você, que nós aqui na equipa da Nossos Amanhã fazemos o que fazemos e tentamos criar algum tipo de awareness lá para casa. E até estou a ter aqui uma ideia. E que tal para quebrar alguns estigmas se déssemos uma beijoca? E foi a nossa entrevista. Vamos agora ver como é que estão as coisas com o nosso Ricardo. Frango à rabeta? Não. E estamos de volta, então, na cozinha com o nosso chefe, Ricardo Leite, que nos vai, então, continuar a ensinar como se faz frango com limão, por exemplo. E a Joana, que nome de merda. Não interessa, Ricardo. Explica, então, qual é a receita. É assim, é mesmo muito simples. Como eu dizia no início, é uma receita que faz parte dos anais da história da cozinha tradicional portuguesa e consiste só no seguinte. Primeiro é relaxar bem o frango. Ok. Está relaxadíssimo. E agora é... pegar no limão e, digamos que... Ok. Enfiar. O que custa mais é assim o início e depois é só... Isso. Bem. Ui. E... E só cabe um? Não. Não. Os dois? Cabem dois. É importante é que o biquinho fique para fora, que é também para não... não aleijar. Vai, vai e relaxar. Fato. E quanto tempo é que o frango vai ao forno, Ricardo? Agora é menos de cinco horas, Joana. Meia horinha. Meia horinha. Boa. Meia horinha que é também para ele não ficar muito tenso. Então ainda vamos a tempo de o provar. Vamos. Pelo menos isso. Ok. Passemos então para o próximo momento, que para mim é um dos momentos mais importantes deste nosso programa. A seguir vamos ser connosco um psicólogo especializado em comportamentos linguísticos, nomeadamente para nos ensinar como nos devemos comportar com a nossa comunidade LGBTQIA+. Muito bom dia, Paulo Passarinho. Estamos aqui e trouxemos-lo cá ao nosso programa para falarmos um pouco sobre a forma como nós, até inconscientemente, temos de às vezes sermos um pouco desatualizados com as pessoas queer. E de que forma podemos mudar a nossa linguagem para sermos todos um pouco mais respeitosos e inclusivos. Antes de começarmos a nossa conversa, e se me permite fazer essa sugestão, gostava de trazer o nosso João para assistir à conversa, porque eu acho que só lhe fazia bem, não é, João? Eu já corri a vir. Não é, Pio? Há tudo. Então? Sim, é verdade, Joana. Eu tenho orientado bastantes palestras e conversas sobre as questões que acabou de referir. E, se me permitem, acabei por reparar que ainda hoje trouxeram ao programa um prato cuja nomenclatura mostra bem a falta de noção que existia há muitos anos sobre as questões que abordou e que vamos abordar nesta conversa. Não sei se é uma falta de cultura. Aliás, até acho que é mais cultura. As pessoas não sabiam bem dizer de outra forma e parece que ficou o frango a aprender. Estás a dizer? Eu não vou estar aqui a dizer frango com limão. Sei lá. Porquê, João? Não sei. Sinto que tem de dizer o resto da receita. Acho que fica um bocado estranho. Mas sabe que isso já é uma forma simulada de homofobia. Não é homofobia. É uma piada. Não sei se estás a par desse conceito. Estás a perceber? É um frango com limão no cu. João. É um limão no cu. João, por favor. Eu quero acreditar que o seu sentido de humor é um pouco mais evoluído do que isso. Ok. Achas que não tem piada e eu... De qualquer das maneiras, o que importa perceber aqui é que existem palavras muito ofensivas que não devem ser utilizadas. Eu acho que nós devíamos fazer então uma lista de palavras que não fossem ofensivas, se for mais fácil para perceber lá em casa. Sim, eu acho que se calhar até era uma ótima ideia definirmos aqui uma lista de palavras que não precisamos usar para que se considerem ofensivas, por exemplo. Ok. Vamos lá. O doutor conhece as palavras todas? Ninguém conhece as palavras todas, João, mas acho que consigo distinguir uma palavra boa de uma palavra má. O João não consegue. Está bem. Aristóteles, vamos lá, Joana. Começa a apontar. Paneleiro, não. Não. Rua? Não. Rabeto? Não. Rabetinha? Não. E se for um rabetão? Não. Lambe-pissas? O João não consegue mesmo perceber o quanto isso é ofensivo, pois não. O que é aí? Gaisolas? Não. Giroflé? Não. Giroflá? Não. Gustavo? Põe o Gustavo numa frase. O Gustavo é ganda paneleiro. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Não. Não. Ok. Bicho? Não. Joana? Não. Xiii. Não. Tulipa? Não. Passarinho? Passarinho é o meu nome. Isso nem sequer é ofensivo. Então fica passarinho. Ricardo, mete o miúdo no forno. Está feito. Obrigado. Paulo, muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje. E João, eu espero que ao menos tenhas aprendido alguma coisa com esta conversa. Aprendi. Sinto-me uma pessoa mudada. Paulo. Paulo, peço imensa desculpa. Eu não contava que a conversa fosse por aqui. Peço desculpa. Bem, até uma próxima. Esta quinta-feira aconteceu inevitável. Dois homens adultos estavam internados no Hospital Santos Silva em Mafemude, Vila Nova de Gaia, Sul do Porto, e acidentalmente foram trocados no Bloco Operatório, o que levou António Ribeiro, ex-homem, a efetuar uma cirurgia de redesignação sexual, sem se aperceber. António acorda depois da operação e repara que não se tinha deitado de saia. O médico cirurgião justificou a troca com António tinha mais feições de mulher, achei que ia ficar um melhor trabalho. Rafael, o outro lesado deste acidente, acabou por ser operado aos joelhos que estavam num perfeito estado de saúde. Mais uma crónica criminal. Com o nosso João Pedro Pereira. João, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui. Vitor, como é, claro, o fogo, sempre que tu quiseres. É assim, mais um caso macabro. Eu não consigo entender. O que é que as vítimas podem fazer neste caso? Eu sei lá, Vitor, isto é um tema mesmo, mesmo, muito sensível, estás a perceber? Está-me a... Imagina, eu sei que não me cortaram a minha porque está-me a doer. Pois. Mas diz-me uma coisa. Como é que tu achas que estas vítimas devem estar a se sentir agora? Pá, Vitor, estamos a falar de um homem, mulher, que não era... Imagina, além de terem cortado a gaita, ninguém lhe arranjou os joelhos. Não é? Então a gente sabe, Vitor, que quem não é para comer não é para trabalhar. E isso afeta a comportura física de um gajo. Não é para trabalhar, não é bem assim. João, uma mulher transexual, como tu com certeza sabes, é perfeitamente capaz de consumar uma relação com uma outra pessoa qualquer. Não é isso que eu estou a tentar explicar aqui, Vitor. Isto não era suposto ter acontecido, estás a perceber? É um homem que não lhe queriam que tirasse a gaita, não era o objetivo. E agora ele vai esconder, vai assumir. É que quando a mulher o apanha na casa de banho já sentado, são os joelhos. Estás a perceber? E em relação ao amor, vai-lhe negar o sexo? Mais tarde ou mais cedo já sabes o que é que vai acontecer, não é? Quando, enfim, quando tu o vies a passar com um par de cão, já sabes onde é que lhe espetaram a pizza. João, pênis, por favor. Pá, isto outra vez não. Para o piroque? Não. Bregalho? Bregalho não é ofensivo, é o meu nome, aliás. Bregalho? Sim. Bregalho, é processar o hospital? Pois, percebo perfeitamente que seja uma solução plausível. Mas, João, ajuda-me aqui a perceber uma coisa que é... Sim. Tu achas que a solução passa pela reconstrução peniana ou aprender a viver com uma vagina? Vitor, imagina o que é? Tu deitaste com um bregalho e acordas com o nó de um balão. Tu vais à casa de banho fazer xixi. Eu ia crer o meu pênis, gostasse o que gostasse, Vitor. Estás a perceber? Estás-me a dizer que a solução para o pobre António é andar com um pênis que nem o outro gajo queria. Pois, percebo completamente. Nem funciona. Mas o que me está a custar a entender aqui é como é que um erro destes pode acontecer num hospital? Como é que numa operação tão decisiva isto pode acontecer? É isso, Vitor. Eu não consigo entender. Estás a perceber? Não há qualquer tipo de identificação no homem. Eu percebo... Mulher, foda-se. E eu percebo que... Imagina, um homem que se queira tornar mulher já vai precisar de uma rótula ou outra eventualmente. Estás a perceber que eu quero chegar a sentir muito padalhoso. Agora, onde é que este homem se vai virar? O pobre António. Para Deus, nosso senhor. Quer vai para Fátima fazer promessa? Com que joelhos, Vitor? Com que joelhos? Com que joelhos? Mais uma análise bastante astuta do nosso analista criminal, João Pedro Pereira. Tu testou o ar, não? Não me podes fumar aqui, João. Já te avisei. E foi a nossa crónica criminal. E estamos então de novo no momento mais esperado. As lives mais secretas do país continuam a dar o que falar. E já sabem que nós aqui, na nossa manhã, queremos trazer as notícias em primeira mão. Hoje, e relacionado com o tema do nosso programa, temos uma discussão polémica que envolve a nossa comunidade LGBTQIA+. Passemos então às imagens. Como é que é possível, como é que é possível eu chamar travesti a ti quando eu tenho amigos que pertencem à comunidade LGBTQIA+. Aliás, tenho amigos que frequentam a minha casa e um deles até se veste de mulher. Não é um travesti, mas veste-se de mulher. Eu, quanto a vocês, não sei, mas eu achei isto polémico. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários nas nossas redes sociais, manhã nossa no Insta e nossa manhã no TikTok e Twitter. Joana, e eu acho que também está na altura de, se calhar, irmos ver o que é que se está a passar ali na nossa cozinha. O que é que tu dizes? Vamos lá. Vamos lá, sim senhora. Agora lá ter com o nosso chefe Ricardo. Então, Ricardo. Que belo aspecto. Como é que está este frango a passarinho? Então, podemos provar ou quê? Podem provar. Então vamos lá provar este franguinho. Primeiro aqui para a senhora. Claro, primeiras senhoras, exatamente. E agora aqui para este... Então, isto de facto tem um ótimo aspecto, caiu um bocadinho, não há problema nenhum. Vais fazer um tchim-tchim só e... Está realmente muito bom. Ricardo. Ricardo, 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 Ricardo. Parabéns. Parabéns, mas é assim, também uma vez tinha que acertar. Aí, calma, só brincar tipo... Agora sim, chegamos ao fim do nosso programa. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários nas redes sociais, manhã nossa no Insta e nossa manhã no TikTok e Twitter. É verdade, sim senhora. E também, para se habilitar a ganhar o BM Azul com 134 mil quilómetros e um risquinho na gente da frente, só tenho que ligar 210-109-109 para se eu estar a ganhar este fantástico prémio, Joana. E eu acho que isto hoje, eu estava nervoso, mas acho que foi um programa fantástico. Este final correu bem, Vitória. Foi? É inegável que este final correu bem. Vemo-nos então no próximo programa. Até à próxima manhã, pessoal. Peace. Vou colocar aqui o resto do franguinho. Vamos por aqui. Vou provar. Tchau. 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 Obrigado.